salve salve amantes da natureza saudações a todos como é que está a galera aí eu estou caminhando estou no processo hoje eu vou mostrar aqui estou coletando um barro aqui pra fazer uma usar na verdade é quase uma areia isso aqui só que ele é bem muito fino bem fino mesmo mas é arenoso eu tirei um pouco aqui aqui é na beira de uma grota e olha só a cor ele vai de um tom da cor de ferrugem para um mais esbranquiçado e aí no meio tem esses veios mais escuros parece colocando para filmar de bem pertinho e esse barro é muito bom essa areia e aqui é uma baixada aqui tem uma grota que passa ali embaixo essa vegetação aqui é da beira da grota a matazinha filiar em pés de buriti aqui bem alto e eu já colhi dessa terra aqui para fazer a base da caixa d'água conforme tem vídeo aí no canal a terra foi colhida aqui e aqui a água mina eu não estou nem com 60 centímetros a média de 60 a 80 centímetros de profundidade que eu estou aqui e a água já está minando por isso que eu estou pegando logo porque na hora que começar a temporada de chuva esse barreiro aqui vai ficar cheio de água ele enche literalmente já está minando ali ó e essa terra é muito boa eu vou usar ela no serviço que eu vou fazer aqui eu não vou falar o que é deixar pra em off ainda aí eu estou coletando antes que comece as chuvas e enche de água porque essa mais do fundo é que é melhor eu tirei a parte de cima conforme está mostrando aqui ó aqui tudo foi terra retirada da parte superior que é a que tem matéria orgânica porque aqui me interessa essa de baixo que é mais esbranquiçada e bem pura isso com cimento dá uma liga maravilhosa essa terra aqui e para o serviço que eu quero fazer dá perfeito eu tenho areia de rio a areia média só que eu quero usar essa daqui que é para ficar mais barato a realização do trabalho que eu quero fazer que aí depois eu vou fazer um outro trabalho com material comprado todo comprado aqui eu vou fazer com material tudo que eu puder colocar de alternativa eu vou colocar é bambu está ali ó é muito bambu ali já mostrei também um vídeo sobre esses bambus e eu vou economizar o máximo que der nesse primeiro e depois eu vou fazer um para fazer comparativos porque eu vi um cidadão falando sobre preço de desse material eu vou dar um um spoilerzinho aqui é tanques de ferrocimento o cara falou uns preços que são absurdos que não tem nem condição de um tanque ficar no preço daquele mas esse cidadão que eu vi falando ele é vende projetos e e faz a construção dos tanques mas eu achei assim mais do que absurdo é inacreditável ele falar uns preços daquele apesar de que as coisas não estão bem muito fáceis economicamente falando mas os preços que ele falou são muito louco para fazer um tanque de 15 mil litros para fazer esse com esse dinheiro o dinheiro que ele fez o orçamento de um tanque de 15 mil litros para deixar funcionando com toda a questão de equipamentos deu quase 40 mil reais eu fiz um tanque de 19 mil litros conforme tem vídeo aí no canal ficou por 1.032 e o cara falando em quase 40 mil reais eu fiquei boca e aberto com a com vídeo que eu vi desse moço mas fazer o que né cada um no seu quadrado e eu vou fazer no lugar do ferro vou usar o bambu vou amarrar fazer o trançado de bambu conforme eu fiz aquele lá para botar no tanque que eu já fiz que aqui no canal a malha de bambu eu já tô com o bambu todo prontinho as ripinhas e vou fazer esse tanquinho de 15 mil litros 4 metros de diâmetro 1 metro e vou fazer ele com 1 metro e 20 de altura ele vai ficar com 1 metro e 10 de água e aí aliás ele vai ficar com 1 metro e 20 ele vai ficar com 1 metro e 30 de altura na parte interna e o bambu tá aqui ó bambu aqui não é problema muito bambu e eu tenho outro monte maior do que esse daqui coletado eu tenho que começar a fazer um uma proteção nele porque porque a chuva vai começar o período de chuva já tomou uma chuva aqui não pode ficar molhando o bambu vou ter que providenciar o mais rápido possível a utilização deles não fiz tratamento nenhum nesse aqui tá só coletado e aqui esse maravilhoso barro botar cimento nele na proporção de dois por um três por um para fazer esse pequeno trabalho e na sequência aí eu vou mostrando a vocês o desenrolar do processo é isso agradeço a todos que acompanham o canal quem assistiu esse vídeo até aqui e que não é inscrito solicito que faça inscrição no canal ativa o sininho das notificações dá um likezinho aí compartilha com os seus amigos parentes colegas e é isso agradeço novamente grande abraço a todos fiquem na paz e vai parabéns Obrigado.